E então os meus projetos ficavam sempre pendentes. Eu fiquei muito tempo com projetos pendentes. E nesta fase da minha vida também. Em todas as fases da minha vida, acabei por ter que fazer as coisas que eram necessárias e a deixar de lado as coisas que eu realmente gostava de fazer. Eu acho isso mal. Eu não acho isso mal. Tem que ser. Todos nós temos que agir assim. Nós temos que fazer aquilo que temos que fazer. Temos que dedicar o tempo que sobra àquilo que nós gostamos. Às vezes aquilo que nós gostamos pode dar renda suficiente para deixarmos de fazer aquilo que tem que ser. E houve uma altura que eu acabei por estar a estudar. Comecei a ser formador quando ainda estava na licenciatura. A ter a empresa. Às vezes a ter um negócio ou dois. E a ser formador. E também tive uma época em que fiz muitos serviços de freelancer. Eu trabalhava por conta própria a fazer trabalhos de programação, multimédia, técnico de informática, técnico de hardware, de redes. E tinha o dia muito ocupado. Naquela época existiam muitas oportunidades nestas áreas. Não quer dizer que agora não existam. Neste momento é diferente. Nessa época tive momentos em que conseguia fazer aquilo que gostava e fazia aquilo que tinha que ser. Muitas vezes aquilo que eu gostava, nem sempre, mas também muitas vezes, não trazia o dinheiro para casa. Porque depois entretanto também casei, tive família, tinha despesas da casa. A sair da casa dos pais, numa fase, até hoje. E muitas vezes aquilo que trazia o dinheiro para casa era a fazer coisas que eu não gostava tanto. Houve uma fase de muitos anos em que aquilo que trazia o dinheiro para casa era algo que eu gostava, mas que eu não gostava de dedicar tantas horas àquilo. Portanto, acabou por ser algo que tinha que ser. A parte em que eu gostava não era nas horas todas. Portanto, a dar formação e a dar aulas, nem sempre naquelas horas todas. Imaginem que eu estava a dedicar-me naquele dia a seis, nove horas naquele dia. A dar as aulas. Dessas nove horas, eu tinha mais prazer numa ou duas em determinadas turmas. Havia outras que eu gostava menos. Poderia pensar, eu podia estar agora a fazer isto e aquilo porque está atrasado. Também nos trabalhos de freelancer haviam trabalhos que eu gostava mais, haviam trabalhos que eu gostava menos. Às vezes tinha que utilizar ferramentas que eu não gostava tanto. Eu preferia outra por imposição. Outras vezes não gostava do ambiente de trabalho quando eu tinha que ir lá. A maior parte das vezes naquela altura tinha que ir lá. Não eram trabalhos que podia fazer a partir de casa.